Rompeu ele fucking fight back Rompeu e só voltará ao Brasil se não receber ofertas interessantes para seguir sua carreira no outro lado do mundo Mas e se clubes brasileiros entrarem na jogada? Corinthians e Internacional já entraram em contato com o staff do jogador, mas ouviram a mesma resposta, a prioridade é seguir na Europa Firmino já despertou o interesse de clubes como Atlético de Madrid, Barcelona, Juventus, Náboli, Inter de Milão e Mila No entanto, equipes brasileiras ainda têm chances, já que o lado emocional pode pesar na decisão Se aceitar voltar ao Brasil agora, Firmino terá a chance de se tornar um ídolo nacional e se reaproximar da seleção brasileira Ídolo na Inglaterra, Roberto Firmino deixou o Brasil ainda muito jovem, aos 19 anos, quando assinou com o Hoffenheim, na Alemanha, em 2011 Anos depois, em 2015, ele foi para o Liverpool, onde se tornou um jogador fundamental para a equipe E assim, enquanto o mercado de transferências se aproxima, as possibilidades para Roberto Firmino parecem ser muitas Resta agora aguardar para ver qual será o próximo capítulo na carreira do talentoso atacante brasileiro E ai, gostou do vídeo? Então deixe o like, se inscreva no canal e deixe um comentário Tchau! Tchau!